Fala meus amigos e minhas amigas, a Globo News anunciou, logo após o resultado das pesquisas eleitorais, mais precisamente do Data Folha, que a campanha de Jair Bolsonaro, o núcleo duro, entrou em pânico, em desespero. Quem assistiu ontem à noite viu furos jornalísticos nesse sentido. E viu os comentaristas, posso citar aqui Eliane Cantanhede, Valdo Cruz e tantos outros, falarem abertamente na dificuldade de Bolsonaro de retirar votos do ex-presidente Lula. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O que é que foi anunciado na Globo News? O núcleo duro da campanha, acredito que seja o Ciro Nogueira, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, eles esperavam que com as medidas, com os golpes, com os estelionatos eleitorais, o Bolsonaro já diminuísse agora, esse mês, a diferença em relação ao Lula, que as pesquisas de consumo interno deles já mostravam essa projeção. Aí, quando saiu o Datafolha, a frustração foi completa. E culparam o Bolsonaro pela reunião com os embaixadores, pelos ataques fantasiosos contra a urna eletrônica. É, o núcleo duro de Bolsonaro tá dizendo que o único culpado foi ele, que ele deu um tiro no pé, que deu um tiro no peito. E a Globo News reproduzindo tudo isso. Falou-se também na juventude, na ampla maioria, que Lula tem no segmento jovem. 51 a 20. E a pergunta que tinha lá no Roda Pera, os jovens se lembram do governo Lula? O sucesso, a nostalgia, a nostalgia do sucesso do governo Lula, será que é isso que está influenciando os jovens a votarem no ex-presidente? E eles faziam indagações, e eles faziam comparações na educação, por exemplo. A Liane Cantanheide falou, Ave Maria, não tem como a gente comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro na educação. O governo Bolsonaro na educação é um desastre. Cinco ministros, um que falsificou diploma, o outro não falava português, o outro não sabia escrever, o outro foi preso pela polícia federal, estava lá no esquema com pastores, até com ouro, com bíblia, falava ela. Lembrando que o ministro da educação do Lula foi quem? Fernando Haddad, o melhor ministro da educação da história desse país, que, lamentavelmente, foi preterido por boa parte da população na eleição de 2018. Então, eles informaram isso. O núcleo duro da campanha bolsonarista se desespera, principalmente o Centrão, Ciro Nogueira, Arthur Lira e Valdemar da Costa Neto. Quem também deve estar desesperado é o general de pijama, Walter Braga Neto, que vai disputar aí na condição de vice de Bolsonaro. Quem anunciou apoio ao ex-presidente Lula, e não representa muita coisa, se nós formos falar em questões, em questão eleitoral, em questão de voto, até porque eu acho que ela botou muita banca, mas tudo muito bem, o objetivo é derrotar Bolsonaro, foi essa senhora aqui, deputada federal Tabata Amaral, do PSB, né? Ela anunciou apoio no Instagram, chamou a atenção de alguns veículos de imprensa, tá aqui, olha, Tabata Amaral declara apoio a Lula e a Alckmin no primeiro turno, deixar diferenças de lado para reconstruir o país. Vou ler só um trecho aqui do que escreveu a Tabata. Lula e Alckmin estão comprometidos com a renda mínima e o fortalecimento da educação básica e da pesquisa. Entendem que a proteção do meio ambiente e o combate à desigualdade são essenciais ao nosso crescimento. Que não podemos permitir que 33 milhões de brasileiros continuem sem ter o que comer. Temos o enorme desafio de reconstruir o nosso país e essa reconstrução só será possível com a nossa união. Finaliza ela dizendo Os próximos 65 dias serão decisivos para o futuro do Brasil. Já estamos vivendo episódios inaceitáveis de violência política e questionamentos ao processo eleitoral. Diante desse quadro, não me posicionar não é uma opção. E o meu lado é o da democracia, da educação e daqueles que mais precisam. Demorou muito, Tabata, muito, né? Tô muita banca, mas tudo muito bem. O objetivo é lutar para tirar o Bolsonaro. Vamos pra cima! E a luta continua.